Mano, o momento é esse rapaziada, quartas de final mano, quartas de final É o maior do Brasil, difícil aceitar a grande realidade, juro, falo sério, tô falando a verdade Porque São Paulo é sentimento Pessoal, são rapaziada, aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo do UFC 24 E se você é novo, se inscreve no canal rapaziada A nova meta do canal é de 600 likes Vai deixando aquele seu joinha de um vídeo pro outro A gente consegue, tá rapaziada? E é o seguinte, um grande salve pros nossos queridos membros Porque é o seguinte rapaziada Hoje teremos decisão na Libertadores, cola com nóis Brothers, vamos enfrentar a Olímpia na Libertadores O primeiro jogo foi 1x1, a gente tava ganhando de 1x0 rapaziada Até os 90 do segundo tempo e eles acharam um gol, né? É mano, o que eu vou fazer de diferente rapaziada? Nesse jogo específico contra a Olímpia Eu senti assim, eu não vi que eles atacaram muito, eles se defenderam bastante Então o que eu vou fazer rapaziada? Eu vou fazer uma doideira aqui Eu nunca faço isso em jogos decisivos Mas dessa vez eu vou fazer, tá pessoal? Eu vou jogar num 4-3-3 defensivo, cara Não, desculpa, 4-3-3 ofensivo Isso, ofensivo Então o que vai mudar, né rapaziada? É, vamos lá Deixa eu só colocar o Beiraldo e o Arboleda, tá tudo certinho Igor Vinícius, é filho, você vai ter que ir pro jogo Nestor e Pablo Maia, continua aqui, não muda nada, tá rapaziada? Só que o que vai acontecer? Eles vão subir mais pra apoiar a Meiuca com o Rames Rodrigues, certo? E aqui a gente vai colocar à disposição o Ferreirinha, né? Ferreirinha que vem jogando muito bem E o Bento que a gente combinou que vai jogar os mata-matas E o Rafael vai jogar o Campeonato Brasileiro, beleza pessoal? De resto, mano, essa é a equipe que vem jogando, tá brothers? Eu vou só tirar, colocar o Galopo à disposição E essa é a equipe que vem jogando Rapaziada, a gente vai ter que logicamente poupar no decorrer da partida Talvez a gente utilize o Eric, tá pessoal? Talvez a gente utilize o Eric E o Wellington Mouse tá numa fase maravilhosa Não esquece de deixar aquele seu joinha, mano Tá acompanhando, ouvindo a série, tá curtindo 600 lá que a gente consegue, hein, mano? O momento é esse, rapaziada Quartas de final, mano Quartas de final Tá Libertadores valendo vaga na semifinal Mais ou menos isso Bola rolando Francisco Olímpico, hein, rapaziada? É um jogo muito complicado, sem dúvida nenhuma Soltei um pouco a equipe, mano Aqui no primeiro jogo, rapaziada, só nós jogou, mano Os caras chegam uma vez só Meu Deus do céu! Os caras chegam uma vez só, rapaziada Uma vez só Agora chegou duas Contando com outro jogo O Olímpia tem três libertadores, mano A impressão minha, né, mano? Ou tem uma Eu sei que o Olímpia tem libertadores, brothers E vai deixando aquele seu joinha, Brasil Que a gente precisa de zagueiro, mano Precisa de dois zagueiros Depois desse jogo, brothers Eu vou colocar um zagueiro aí Que vocês colocaram nos comentários Pra gente observar, beleza, pessoal? Vamos lá, Lucas Moura Eita Aí o Paulista Nós temos muito mais time Só que os caras, mano, marcam muito bem, velho Marcam muito bem, realmente Eles só marcam E saem no contra-ataque, tá vendo? Tá igualzinho no primeiro jogo Olha aí, jogou de novo Mas eles estão conseguindo sair no contra-ataque Isso não pode acontecer Beraldo, Luquinhas O que aconteceu? Tá impedido? Tava impedido, brother Agora a gente vai ter mais jogadores no ataque, né? Soltou Vamos, Lucas Moura Cortou Mano, os caras marcam muito, Lucas Moura Daria espaço pra ele respirar Joga no Nestor Nestor Olha aí o Nestor Brothers Vamos, Nestor Jogou a bola no Luquinhas Olha o Rames Golaço Ei Malandro Olha o nosso time Rames Caleri Lucas Mouse Vamos A torcida do São Paulo vibra Vamos, rapaziada É isso que eu tô falando É disso que eu tô falando, rapaziada Não aguenta nós, não, rapaz Agora temos mais jogadores Dentro do ataque, mano Rodrigo, Nestor Olha que cacetada no ângulo Boa sorte, meu goleiro Boa sorte, meu goleiro Encheu o canudo, hein? Encheu o canudo 1x0, hein, parça? Vamos pra cima Tá fazendo alguma coisa Caraca, conseguiu Caio Paulista Não tá 100%, mas tira a balada aí de novo Vamos, Nestor Recuperou o Pablo Maia Pablo Maia na batida Ih, olha o contrato É o que eu tô falando pra vocês Agora nós temos mais jogadores Mano, tudo é estratégia, irmãos Tudo é estratégia, irmãos Caleri dominou Caleri cortou Dois em cima dele Aí lasca tudo, rapaz Aí lasca tudo, rapaz Arboleda jogou Nossa, cagada Deu certo, deu certo, moleque Pablo Maia Ai, não deu certo não, mano Vamos, Nestor Recupera Vamos, Nestor Oh, Nestor Bem demais Rames Rodrigues Tomou lá na pelota Soltou no Lucas Moura Vamos, Luquinhas Luquinhas Soltou aqui no Nestor Nestor, cadê o time? Meu Deus do céu, cadê o time? Bola no Pablo Maia Pablo Maia No Rames Olha o Rames Achou o passe, Rames Achou o passe, Rames Tá jogando demais, velho Olha aí, cortou Dois em cima Girou o Luquinhas Cortou a bola pra dentro Vai cortar e cruzar no Caleri, mano Muito perigoso, rapaziada Muito perigoso Quando sai no contra-ataque Pega, tudo desprevenido Recuperou E dá-lhe contra-ataque, irmãos Olha, eles não sobem nem perdendo, velho Rames Rames Olha o Nestor passando Braldenas E bola no Lucas Moura Lucas Moura já lança O Nestor Nestor jogou Num dois Olha o Lucas Moura Jogou Bola aqui no Wellington Rato Eu pensei em chutar com o Lucas Moura, mano De primeira, sabe? Porque eu vi o Rato sozinho, mano Grosamento na área E o São Paulo fazendo um jogo perfeito O Beraldo De cabeça sobrou no Pablo Maia Ei Muita calma nessa hora, Olímpia Muita calma nessa hora, Olímpia A estratégia tá funcionando Caramba, deu uma sorte também, né? Olha só, Pablo Maia Sorte não Competência do Pablo Maia estar posicionado ali, mano Só a bola veio rolando pro Pablo Maia E a Brothers só fazer o gol, mano 2x0 São Paulo, mano Só tocar a bola e sair no contra-ataque Que nós elimina esses caras Eu sabia que ia dar certo Eu sabia que ia dar certo Essa... Essa estratégia A bola rolando no segundo tempo, pessoal Uma partida impressionante do São Paulo Com o Pablo Maia e o Nestor um pouco mais à frente, tá ligado? Mas fazendo a mesma função de defender, tá ligado? Olha o Wellington Mouse Que fase do Mouse, hein, mano? Jogando muito... Ó, passou Passou, vai Mouse Fih, agora eles vão ter que sair Ou vai ficar lá atrás também Olha aí, cortou o Belo O drible do Mouse e cruzamento Putz Pablo Maia, onde o Pablo Maia tá, tá vendo? Isso aí, mano Ah, eles têm que sair no contra-ataque É estratégia, mano Eu percebi Caramba, só nós tocou a bola lá no primeiro jogo Só nós jogou O cara só se defendeu Vamos colocar jogador na área, velho Jogador mais próximo da área, né? Vamos Cruzou a bola Caleri de cabeça Vamos, Rames Tirar a zaga A bola tá com nós ainda, tá? A bola tá com nós ainda Vamos tocar a bola Vamos tocar Beraldo Jogou a bola com o Arbolenda Que jogo, rapaziada Que o São Paulo tá fazendo O Wellington Mouse E calmou, parça Calmou, parça E vai deixando o seu joinha Você tá acompanhando até aqui O São Paulo Põe o Libertar Que não sai de jeito nenhum Os caras não saem, velho É incrível, mano Os caras não saem Aí o Lucas Moura Pra me deixar nervoso Ele vai e toca a bola No pé do cara lá, velho Em vez de tocar no galera Ele que, ele que, ele que Ajuda a nós, parça A bola não é ali, né? A bola sai Eu vou trocar também, tá, pessoal? Jogadores devem estar um pouco cansados Com essa estratégia doida Ofensiva, né? A gente tem que fazer estratégias, mano Às vezes na partida, né, mano? Ó, o Pablo Maia Mas aqui, ó Recompõe o Rames, ó Pra ajudar Jogou um pouco arriscada, né? Boa Vem ao São Paulo Igor Vinícius Igor Vinícius Levou a pelota Olha aí, jogou de novo Bola saiu Vamos trocar alguns jogadores, pessoal Provavelmente estão cansados Lucas Moura Vou colocar o Ferreirinha O Eric no lugar do Wellington Mouse Brenner Certo? E o Galopo No Rames O Rodrigo Nestor Vou falar um negócio pra vocês O Rodrigo Nestor E o Pablo Maia Vem sendo as melhores peças Da temporada, tá, rapaz? A gente tá jogando melhor Fora de casa Do que em casa É verdade, rapaz É verdade Vamos lá Nestor, Nestor e Pablo Maia Os dois jogadores mais importantes Do Tranquilor Nessa temporada por hora, hein? Galopo Começa o jogo Trabalha o Tricolor O Tricolor Solta a bola de lado pro outro Soltou de novo Eric Olha o Eric Cortou Ia tentar fazer um drible Vamos, Eric Calma, o Pablo Maia Na marcação Ih, não sabe o que fazer, né, mano? Só sabe sair no contra-ataque Nessa os fela da mãe Trabalhando Com calma Recuperou Não recuperou Olha aí Vem o Libertar Rapaziada Vai Nestor Nestor Vamos, Nestor Tomou, não tomou Mas aí tem Arboleda aqui Jogou de novo Não, Beraldo Ih, nossa marcação Tá impecável, papai Jogou no Brenner Brenner Soltou aí Vem o Tricolor Nestor Bola aqui no Brenner Vamos, Brenner Vamos, Brenner Jogou a bola no Galopo Não deu em nada Marcação, cara Nota 10 pra marcação do Tricolor Abriu espaço O Beraldo tá ali, mano E o São Paulo Que fez um jogo Impecável Rapaziada Vai Escanteio aí, mano O Beraldo Escanteio pro Olímpia Mano, tira a bola daí De qualquer maneira Pelo amor de Deus Pablo Maier Cabeça Estamos na próxima fase Estamos na próxima fase Estamos classificados É, a estratégia funcionou bem demais, hein, papai Vamos lá, mano Vamos lá Semifinal Aí vamos nós, hein Semifinal Aí vamos nós E olha aí, brothers São Paulo classificou O Internacional Eliminou o Palmeiras Estudiantes Passou o Botafogo Independente del Valle Eliminado pelo Argentino Rúnior Bom, brothers Vamos enfrentar o Red Bull Bragantino, né, mano Uma partida muito complicada, né, mano Sem dúvida nenhuma É sempre muito difícil Frentar os caras, né, mano Ainda mais fora de casa Ó como que tá o Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro O Casimora recuperou, mano Caramba, velho Ele recuperou até Colocar o Vina aqui no Caio Paulista E o Moreira Funcionou, né Você viu que funcionou A estratégia Cara, os caras não saem pra nada, mano Os caras não saem pra jogar, mano É impressionante, mano Eles não saem pra jogar Eu falei, o quê, mano Vou jogar o time pra frente Agora, contra o Red Bull Já tem que ter um pouco mais de cautela, né Ei, ei, galera E vamos voltar a fazer os gols aí, rapaz É isso aí, rapaziada Vamos bater a meta de 600 Lá, que é super importante Pra continuação dos vídeos, brothers Vamos que vamos aí, rapaziada Vamos que vamos É isso aí, mano Red Bull em São Paulo Um jogo muito difícil É o Cali, Cali É, filho Provavelmente vai acontecer isso aí, velho Tudo pode acontecer no jogo, brother Você viu que ali a gente tá em terceiro colocado, pessoal Vamos pra cima, mano Bola rolando E vem o Red Bull nos primeiros lances Girou a bola no Sorriso Sorriso Cortorino Olha o perigo, irmãos Olha o perigo Vão Arboleda Arboleda tirou aí Tem que ser o Nestor Recuperou É disso que eu tô falando Ramiz Rodrigues Ramiz Rodrigues Ramiz Rodrigues Soltou a bola no Caleri Eu pensei em triângulo L1, né, mano Tinha que ter dado triângulo L1, né, pai Pra fazer aquele lançamento top, hein Nestor Tomou na boa, velho Tomou na boa, Nestor Bola aqui no Lucas Moura Lucas Moura Maria, moleque Soltou a bola no Ramiz Bola aqui de novo no Vina Vina Bola aqui, irmão No Lucas Moura Na batida Solta ali Pum Se esgrila, velho Foi bem demais, rapaz Foi bem demais E vem o Red Bull Vem o Red Bull Olha o perigo Olha o perigo Não Puta, deu espaço Eu pensei que ele ia cortar pro meio, mano Gol do Bragantino Será que ele nunca vai ganhar o Campeonato Brasileiro, velho? Caramba, mano Olha, ele Putz, eu fui pra lá Gol do Bragantino Vamos, vamos Ai, meu Deus E vem o Red Bull Bragantino Caramba, o Brasileiro A gente não consegue Não sei o que acontece, rapaz O time tá com pretinho, velho Com pretinho aqui, mano É, meu irmão Não é fácil, não, mano Enfrentar três competições difíceis Mas como essa Olha aí, vamos, Nestor Vitinho Vamos, Vina Recuperou Boa, Vina Soltou no Lucas Moura Lucas Moura cortou Corta Vamos Vai embora Bola no Vina Ah, você tá de brincadeira Meu Deus do céu Tá muito de brincadeira mesmo Vina, recuperação Recuperação do Vina Calma, calma, calma Calma nada Não tô conseguindo sair jogando aqui, velho Como que? Calma O Arboleda, mas teve karma Soltou o Calé Ele vem receber Esse Calé vem receber aqui O que nós faz? Cadê meu atacante lá? Morena No Arboleda É, meu irmão Tá difícil Tá fácil Tá fácil não, rapaz Tá fácil não Vão Arboleda Recupera E vem o Red Bull Tirou, boa Soltou no Lucas Moura Vamos, Lucas Moura Cortou Quem é esse cara que tá marcando Meu Deus do céu Vina Vamos, Vina Olha o Caleri passando Olha o Caleri passando Irmãos Olha aí de novo Toca a bola Jogou no Ramos A bola escapou dele O que aconteceu aí, velho? Não, não Põe o Luciano já, mano O que aconteceu, Ramos? O que você fez, velho? Eu vim de frente Ele cortou a bola pra direita Por que se eu tô com o analógico pra lá? Vai, Luciano Entra aí Entra aí, Luciano Vamos Trabalho, São Paulo Precisa fazer alguma coisa Ferreirinha Marcação muito bem feita Do Red Bull, mano Muito bem feita mesmo Vamos lá, Ferreirinha Tomou a frente Conseguiu tomar a frente Ferreira Corta Soltou no Luciano Luciano Bola aqui de novo no Nestor Pablo Maia Vai Bola no Lucas Moura Olha aí, Galeri Que defesa do Clayton Tira a zaga Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Ô, louco Falta, Juizão Que isso, irmão Vamos, Luciano Vamos, Rodrigo Não tava muito bem na partida A gente atirou Mas não tem essa De ficar jogando com o nome, não, cara Tá mal, nós tira, velho Tá mal, nós tira Acabou Putz, o cara caiu sozinho ali Vamos, Rames Rames, não Vamos, Rames Vamos, Arboleda Bola pra fora Vamos, Rames É boa, né? Olha aí Caramba, esse Adelan Tá marcando pra caramba, velho É, pai do céu Não tô vendo nem a cor da pelota, Brody Borbas Recuperou Jogou a bola de novo Olha o perigo Aderlan cruzou Tirada aí Arboleda de cabeça Rapaz Gol do Bragantino Que coisa, rapaz Vem, Moreira Vai, Ferreirinha Vai, Ferreirinha Jogou Não tá impedido não, hein, mano Não tem ninguém na área Não tem o que eu fazer Não tem o que eu fazer Jogou a bola Caleri Vamos, Moreira Nossa senhora Vamos, Arboleda Recuperou Trabalhou a bola Jogou no Luciano Vamos, Luciano Vamos, Luciano Bola aqui no Lucas Moura Tirou Puta, ele caiu sozinho, velho É, meu irmão Caraca Mas estamos perdendo o jogo mesmo Caramba, vem a Heribu, mano É, realmente Foi uma partida desastrosa do Tricolor, mano Tocorino Vai, vai Joga no Caleri Olha, mano Que partida é essa do Tricolor Jogou tudo contra o Olimpia mesmo, viu Trabalha Caraca, moleque Abre É, brothers Estamos perdendo a partida, infelizmente Não dá pra ganhar todas também Olha Não, foi uma partida horrorosa nossa, mano Horrorosa mesmo Não jogamos bem nessa partida Tá jogando bem nos mata-mata Mas no brasileiro tá bem, mais ou menos, viu Joga Luciano Joga no Luciano Vamos, vamos, vamos Será que vai dar tempo? Não vai dar tempo Olha aí, Luciano Pega Ah, não vai dar tempo Último lance Boa, Luciano Boa, Luciano Tá jogando bem, Luciano Cara, não jogamos nada Verdade é essa Gol do Tricolor Mas não vai dar tempo não Tá bom Fizemos aí o gol Brado, mas não dá Esse tempo foi o último lance Luciano Brado Eles pelo menos aí Deu uma diminuída No placar No prejuízo 2x1 Mano, o Red Bull Bragantino Venceu a partida Vamos ver a classificação Torcer pro Flamengo Não ganhar mais uma Mas é Vou Acabar puxando o foco Pros mata-mata Vamos aí, né, mano Pro Infelizmente Perdemos pro Deixa eu só Te deram uma chance Arboleda Deu tudo certo Só conversar com os dois jogadores Arboleda e o Bento É, pessoal Perdemos a partida, né, mano Vamos enfrentar agora O Fluminense na Copa do Brasil Né, rapaziada Brasileirão, mano Cara, eu vou falar Agora pra vocês O Flamengo perdeu também, mano O Flamengo perdeu, cara Vamos lá pra vocês O Campeonato Brasileiro É mais difícil Que a Libertadores Copa do Brasil Mas é disparado, rapaziada Disparado Mas não vamos nos abalar não, rapaziada Não vamos nos abalar não Porque, assim Ainda tem muito campeonato Pra acontecer Tem muitos jogos ainda A gente pode ir evoluindo, né Antes de a gente sair Eu vou só fazer o seguinte Vou colocar um zagueiro aqui O que vocês colocaram Nos comentários Que é o Léo Ortiz Léo Ortiz Daquele jeitão Só pra deixar Observando ele Porque a gente precisa de zagueiro É importante vocês colocarem Também nos comentários Mais zagueiros, tá, pessoal É importante vocês colocarem Beleza? Até a próxima, rapaziada Precisamos melhorar No Brasileiro Mais no Matamata E tá indo bem, né Falou, irmãos Tamo junto Tchau Tchau